Hoje eu estou aqui com mais um vídeo, mais um vídeo da nossa série de Minecraft Survival Mapa do Dudes. Hoje eu e o Marquinhos, como vocês podem ver, a gente está full dima, olha que lindeza véi, full dima encantado. E a gente cansou de full dima, nós vamos pegar um naderite e o Marquinhos já começa tomando um tapa. Fala aí Marquinhos, nem falei pra galera, fala aí Marquinhos. Eu falei, eu falei, eu tô falando aqui. Então galera, eu e o Marquinhos, em off, a gente foi pra lá, né, a gente foi por ali que tem mar pra gente poder ir de barco. E a gente encontrou um deserto, daí a gente fez o caminho do deserto pelo nader. Calma aí véi, eu vou pegar, eu vou usar o meu inventário, porque a gente precisa ir pra aquele deserto pra pegar bastante areia, pra gente poder fazer um milhão de TNTs e minerar naderite com TNT. Bora lá pro deserto, Marcos? Bora. Let's go, let's go, hoje é dia de escudo. O que é que eu tô levando mais de água? Pra fazer MLG aqui no nader. Eu fiz o escudo, o Eduardo se recusou a fazer o escudo. É, o Marcos desonrou as origens desse mundo. Era pra gente nunca fazer escudo. E o Marcos foi lá e fez o escudo. E ainda conseguiu uma conquista com ele. Um absurdo. Então bora lá, olha a mágica, nós entramos aqui no portão. E estamos no deserto. Calma aí que tá. Muito bom, pra vocês terem uma noção aqui, como não tem nada. Aqui eu tô jogando em 70 FPS. Eu tô aqui em 50. Então... Agora é catar madeira até o inventário enxerga. Madeira? Madeira? Não. É, madeira. Gente, é quando a gente entrou nessa ravina, não lembro o porquê, mas o Eduardo quebrou um bloco e eu caí na ravina inteira. Ei, eu quebrei um bloco. Toda essa areia aqui, ela caiu. E eu caí, e eu tava em cima dela. Eu caí, o Eduardo, mas eu caí. Ô, gente, uma coisa que vocês não viram, mas em off, quando a gente tava pegando XP na Mob Trap, tava à noite. Aí o zumbi matou o nosso village de remendo, a gente teve que conseguir de novo. Mas foi triste. Então tá mais caro que da última vez, tá? Ai, gente, o Guilherme não tá indo na série, porque deu algum erro e ele não tá mais conseguindo entrar em mundo lã. Peraí, mundo que a gente abre em lã, porque esse mundo aqui é meu. Ó, tipo, eu consigo fazer as coisas aqui, eu abri pra lã e o Marcos entrou. Mas aí o Guilherme não tá mais conseguindo entrar. É, pronto. Nossa, as pólvora foram pro lugar errado. Pronto, agora só falta mais um pack de pólvora pra eu poder... Mas dorme aí. Você quer que eu duuma aqui, raro? Tá, então bora lá. Eu vou fazer um túnel e você faz outro, tá? Tá, pra lá dos opostos, eu vou pra eles. Imagina, a gente acha assim. É bem possível. Naderite! Tem Naderite aqui, velho, eu não tinha nem visto. Onde? Caraca, bem aqui. Faça as honras, Marcos, faça as honras. Nice, velho. Primeiro Naderite. Eu não consegui mais os primeiros Naderite. Quê? Você que achou, eu te drogei. Nice, velho. Nossos primeiros Naderite. Muito, muito top, muito top. Pronto, velho. Deu exatamente um pack aqui. Caraca, velho, você fez muito perto. Nossa, eu tenho certeza. Sério, você acha? Vem cá, que eu vou explodir a bomba agora. Vamos lá explodir o primeiro pack de TNT. Vem cá, pra longe da TNT. Não, não, não. Peraí, peraí. Eu vou colocar meu escudo, peraí. Tô assim... E... Já. Naderite ali. Já achamos. Peraí que eu vou colocar no tocha. Outra ali. Ó, mais Naderite. Ou eu vou cavar pra cá. Assim... Ó! Cara, eu falei, vou cavar pra cá e achei. Que cagado, velho. Cinco Naderite. Vem, eu achei Naderite assim. Dois, um do lado do outro. Caraca, já temos sério. Caraca. Bora fazer assim, metade, pra você ter metade pra mim. Não, um desses era chunk de dois. Vamos me dar uma tocha, por favor. Véi. Quando chegar em mim, eu te tô. Achei mais, velho. Caraca. Sério? Assim, cavando? Hã? É, só cavando o túnel. Eu achei o mesmo tanto que a gente achou com o TNT. Nossa. Tá. Então... Então... O que mais? Como assim? Achei outro? Achou outro? Achei. É um ativo de dois. Para com isso, Eduard. Imagina que eu não tô de McTomas, velho. Botei tudo aqui de TNT. Eu já vou estourar, tá? Coisa ali, velho. Um ativo de dois. Ah, eu vi. Ali. Netherite três. Um ativo de três. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha aqui, Marcos. Olha aqui. Marcos, olha. Olha pra mim. Não! Você queimou quantos? Seis. Não, mentira. Sério, eu queimei seis netherite. Não, por que você fez isso? Mano, você é burro, por acaso? Não, só pra saber, pra queimar seis netherite. Você tá falando de sério? Quê? De sério. O que é que eu não estaria falando de sério? O netherite não queima na lava. Ah, é! Desculpa, eu sou burro às vezes. Ah! Tem no baú pra gente ver quantos que tem o total. Eu já coloquei os que eu tinha quebrado. Dezesseis. É sério. Que dá pra fazer tudo. Quer me ajudar aí? Não, você... Que isso, velho? Olha o que você fez, velho. Eu não fiz nada. O que eu fiz? Mano, alguém ativou uma TNT do nada. Ativou uma TNT. Ah, não fui eu. Não fui eu. Perdi todos os meus itens. Ah, não, mano. Cadê seu túnel? Tenta recuperar. Ou sabe qual é o pior? A gente não tem mais Fortuna 3. E não? Verdade. Tô subindo. Deu um PEC 29 de ouro e 23 netherite. Agora é a hora. Eu vou fazer os netherite. Galerinha, olha que cena linda. Vamos lá, galera, fazer o nosso full netherite. Não acredito, galera. A gente conseguiu, galera. Mas futuramente a gente também vai ter todas as ferramentas de netherite. Então, se você tiver achado esse vídeo muito top, se inscreva aí no canal. E dê um apoio aí também, porque o Marcos, ele saiu muito prejudicado nesse vídeo. Eu vou começar a fazer muita live na Twitch. O link tá aí na descrição, velho. Se você quiser jogar comigo, eu vou fazer muita live jogando com o chat. Então, entre aí e me segue aí na Twitch, que vai ser muito top nas nossas lives. E é isso. Falou. Fala, falou, Marcos. Falou.